Exatamente, agora aqui ao meu lado está a Secretária de Saúde de Pindamonhangá, Baciva, para explicar como será o atendimento no local. Secretária, boa tarde. Como que foi dividida a estrutura? O que conta aqui o prédio também? Como que vai funcionar? O que vai ser oferecido? Aqui nós contamos com atendimento de clínica, pediatria e ginecologia. Foi pensado para desafogar a unidade do Crispim. Então, a partir de hoje, a nossa unidade já começa a funcionar. A gente quis trazer uma unidade para esse bairro, porque a população cresceu muito e a gente viu a importância de ter uma unidade estruturada aqui. E além dos moradores do Morumbi, outras regiões, outros bairros serão atendidos aqui também, os pacientes? Por enquanto, os moradores do bairro Morumbi, e a gente está fazendo a redivisão dos bairros para poder estar direcionando para a unidade. Qual foi o investimento para a construção dessa unidade no bairro do Morumbi? Foi em torno de 1 milhão e 800 mil reais. Falando sobre o atendimento, os pacientes que eram atendidos ali na unidade do Crispim, quem tem consulta marcada permanece ali por enquanto e depois vem para o Morumbi? Como que vai funcionar? Isso, permanece da mesma forma. Vai ser atendido aonde foi agendado e aqui somente os que forem agendados aqui. E agora com essa saída dos moradores, dos pacientes aqui do Morumbi, lá da unidade do Crispim, existe a previsão de uma readequação nos atendimentos? Como que vai ficar nesse carro? Sim, com certeza. A gente vai fazer uma readequação visando a qualidade e um atendimento mais humanizado. Muito obrigada pela entrevista. Então, com a inauguração aqui, os moradores do Morumbi também passam a contar com uma unidade de saúde aqui no bairro.